De tempos em tempos é bem comum a gente entrar lá no Instagram e olhar as visualizações dos Stories e de repente as mil visualizações que você tinha ontem, hoje se transformaram em 300. É uma coisa bem, bem, bem frustrante. Às vezes a gente pensa que tá fazendo algo de errado e às vezes tá, de fato. Só que muitas vezes as views caem por coisas que nem são nossa culpa. No vídeo de hoje eu vou te explicar alguns motivos bem simples que acontecem na rede social e você talvez nem perceba, mas que fazem com que as visualizações dos seus Stories caiam. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre diminuição de views dos Stories, o que é que faz a visualização dos Stories cair. Se você gosta desse tipo de conteúdo que te ajuda a gerir melhor a sua rede social, a crescer online, a sua comunidade de seguidores online, se inscreve aqui no canal porque tem vídeo como esse aqui toda semana pra te ajudar. Não esquece de também deixar o like aqui embaixo porque ajuda a distribuir esse vídeo pra mais pessoas aqui no YouTube que precisam dessa informação. Além de fazer com que os meus próximos vídeos cheguem mais facilmente pra você. A primeira coisa que faz com que as visualizações dos seus Stories acabem caindo são os testes constantes de novas funções que o Instagram faz. Não, não tem nada a ver com você, não é sua culpa, mas o Instagram é uma rede muito viva. A comunidade de desenvolvedores do Facebook sabe disso e testa coisas novas todos os dias. Nesse exato momento, um montão de funções novas vem sendo testadas. A implementação ou não dessas funções, o teste ou não dessas funções, a liberação pra um grupo de pessoas, pra outro não dessas funções faz com que a rede fique com um engajamento totalmente instável. Isso é notável, por exemplo, quando tem uma função nova. Algumas pessoas recebem, outras não. Perfis grandes recebem, perfis pequenos não. Alguns perfis pequenos recebem, outros perfis gigantes não. Tudo é muito instável dentro da rede. E isso afeta diretamente o desempenho do conteúdo que você posta durante aquele período. Infelizmente. O segundo motivo que faz com que as views e os stories às vezes caiam do nada, ontem tava muito bom e de repente hoje caiu, é o fato de que o seu conteúdo de hoje especificamente não foi tão engajador quanto o de ontem. Esse fator já depende mais de você. Eu sei que a gente tem que se valorizar e achar que o nosso conteúdo tá muito, muito, muito bom, mas às vezes a visão do seguidor, a visão da pessoa que consome o conteúdo não é essa mesma. Então tá tudo bem você vez ou outra produzir um conteúdo que não vai agradar a uma grande parcela dos seguidores como o conteúdo de ontem conseguiu agradar, por exemplo. O importante é que você não pare de produzir, porque quanto mais você produz conteúdo, mais você vai ter chance de acertar no conteúdo certo, no conteúdo que mais vai engajar as pessoas. Se hoje as views e os stories foram poucas, você teve poucas reações, poucas pessoas chamando no direct, enfim. Se hoje o engajamento foi baixo, não desanima. Continua produzindo conteúdo amanhã. Você aumenta as chances de conseguir acertar naquele conteúdo que vai viralizar, que vai dar certo. Outro motivo que faz com que de repente o seu engajamento de ontem, que tava muito bom, de repente hoje ele cai, é o fato de que existem muitos produtores na rede produzindo conteúdo todos os dias. Uma só pessoa segue dezenas e dezenas, centenas de perfis e de nichos completamente diferentes no dia a dia dela. O Instagram vai elencando graus de prioridades pra cada um desses perfis pra entregar o conteúdo que mais interessa àquela pessoa. Só que ele não vai conseguir entregar tudo. Então nessa peneira que o Instagram faz pra conseguir selecionar o melhor conteúdo pra entregar pra aquela pessoa, pode ser que você não passe, pode ser que você fique do lado de fora. Tem muito produtor produzindo conteúdo todo dia e o Instagram precisa filtrar isso pra entregar pras pessoas. Por isso tem dias que o seu conteúdo é muito bem entregue. Tem dias que o engajamento cai porque o conteúdo não foi bem entregue. Como a gente já falou aqui no canal e em outros vídeos, engajamento depende de pessoas, depende de comportamento de pessoas. Então nunca, nunca engajamento vai ser uma métrica estável. Vai ser uma coisa retilinha com um número estável todos os dias. Você não vai conseguir, por exemplo, ter sempre o mesmo número de curtidas, sempre o mesmo número de views dos stories, ou um número de seguidores equivalente ao número de interações que você tem. Não tem como deixar essa conta bem fechadinha. Só que lembra que a gente já falou em vídeo aqui no canal que nem todo seguidor que não interage é necessariamente um seguidor desengajado. Muita, muita, muita gente recebe o teu conteúdo e não interage. Ou não curte, não comenta, mas gosta de te acompanhar no dia a dia. Outro motivo que faz com que o engajamento de ontem de repente não seja o mesmo de hoje, as visualizações dos stories caiam, não é que a gente tem que aprender a admitir que no dia a dia existem pessoas que se interessam pelo nosso conteúdo e começam a nos seguir. Existem pessoas que também se desinteressam no conteúdo, deixam de nos seguir ou não interagem tanto com a gente e passam a receber cada vez menos o nosso conteúdo. Isso é completamente normal. Você precisa ter maturidade para admitir que as pessoas também podem se desinteressar do seu conteúdo. Tá tudo bem, todos os dias vai chegar gente nova no seu perfil porque se interessou naquilo que você tá postando e é nessas pessoas que você tem que focar. O público novo chega e você ao invés de se preocupar com ele, vai se preocupar com quem tá saindo e é justamente por isso que os seus números não param de cair, que o engajamento não para de cair. E outro fator que faz com que você tenha diminuição nas views dos stories é uma coisa bem simples, que às vezes eu falo, a pessoa aplica e quando ela aplica ela já quase dobra o número de visualizações e volta, nossa deu muito, muito, muito certo. Usar as ferramentas dos stories, elas não estão lá à toa. Parece clichê, todos os vídeos do YouTube que você for assistir vai ter sempre alguém dizendo usa as ferramentas dos stories, vai aumentar as views e você não faz isso. Essas ferramentas não estão lá à toa, você precisa colocar nos seus stories a caixinha de perguntas mesmo que ninguém responda a caixinha de perguntas. As enquetes, mesmo que ninguém vote nas suas enquetes. Isso você vai construir com o tempo. Utiliza as ferramentas. Quanto mais ferramentas você utiliza nos stories, mais chances você tem de capturar essas impressões, essa interação. Se você colocou a ferramenta de enquete e uma pessoa que seja votou na enquete, aquele story já tem um engajamento completamente diferente dos demais. Ele é um story que teve interação. Além de que aquele usuário que votou na sua enquete, provavelmente vai receber os próximos stories mais facilmente. Toda rede social é focada em interação. Todas as vezes que eu digo para você deixar like aqui nesse vídeo, porque ajuda a distribuir para mais pessoas, é justamente focando nisso. Quando você dá o like aqui nesse vídeo, o YouTube entende que ele é relevante e entrega para mais pessoas. Além dos meus próximos vídeos chegarem mais facilmente para você. No Instagram é a mesma coisa. Quando alguém interage, além de distribuir esse story para mais pessoas, ela recebe os seus próximos stories mais facilmente. Então usa e abusa das ferramentas. Com o tempo você vai capturando essas interações. Existem mais fatores que fazem com que as views dos seus stories ou o engajamento geral do seu perfil acabem caindo. Mas esses são alguns dos que eu enlanquei para colocar nesse vídeo aqui para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou deixa o like aqui embaixo, como eu falei, ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. E se inscreve no canal porque tem vídeo como esse aqui toda semana para te ajudar a gerir melhor a sua rede social. Aumentar a sua comunidade de seguidores, produzir conteúdo online, tudo o que você quiser. Qualquer dúvida deixa nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.